Fala aí galera que tá falando o Léo e nesse vídeo de hoje eu apresento pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Z Dokkan Battle. E nesse vídeo aqui eu vou tá fazendo um evento que eles colocaram do Xenotrunks, esse aqui. Você pode completar esse evento e tentar ganhar esse boneco. Então, não é nada muito difícil, mas eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Beleza? Esse evento aqui. Vamos lá. Z Hard. Aqui vamos escolher... Vamos com o Janemba. Beleza? Esse aqui é o time que eu vou tá usando. Vamos lá. Vamos ver o melhor caminho aqui. Vamos reto. Então galera, trazendo um vídeo de novo desse Dragon Ball aqui. Já fiz alguns videozinhos dele. É um joguinho que eu curto demais. Quero tá sempre trazendo uma coisa ou outra dele que seja bacana pra tá mostrando. Então vamos lá já. Direto na luta aqui. Peguei um time todo roxo, porque ele é mais forte contra o tipo verde né. Então... Já facilita bastante. Aqui. Vou deixar ele na frente, porque afinal... É... Ele defende melhor. Aqui. Aqui. Perfeito. Aqui. 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 Eu dou um dano fudido. Tá quase. Não é tão difícil, o problema é que quando ele ataca ele tira muito dano. Então você tem que ficar esperto quanto a isso. Eu vou até usar um ATR lá aqui, pra evitar qualquer coisa. Beleza, agora ele já era. Acabou. Ah, ele acabou não dropando, acabou não vindo. Mas é isso, você vai tentando, vai tentando, uma hora ele aparece. Esse daqui, pra quem não sabe, é... Esse Tranks, é aquele do Xenoverse, né? Que é a versão do jogo, né? Pra console, Dragon Ball Xenoverse. Eu, particularmente, não curti muito, né? Não joguei... Joguei um pouquinho, só não gostei muito do estilo. Mas... Ele é originalmente do Dragon Ball Xenoverse. Eu vou tá mostrando ele aqui pra vocês. É... Vou pegar aquele. Então, galera. Essa daqui, a cartinha dele que eu falei pra vocês. É... Tranks Shenon, Rainstain History. Então... É uma cartinha boa, até. E também por ser de graça, né? Então, vale a pena. O meu já tá... Já tá level máximo. De ataque, falta só um... Pra chegar no level 80. Então, bem tranquilo. E ele tem alguns links interessantes aqui Mas é mais uma cartinha pra você ter, assim Ele não vai fazer um diferencial tão grande Beleza? Mas como eu falei, como é de graça, então tá valendo, né? Mais um de aqui, esses daqui são os bonecos que você pode estar nos eventos, né? Os Strike Events E o Link do Channelverse, que foram os bonecos novos que eles lançaram Beleza? Então é isso aí que eu queria mostrar pra vocês Vou estar trazendo mais vídeos desse Dragon Ball e também de outros jogos Então espero que tenham gostado Se gostarem, não esqueçam de deixar aquele gostei Se inscrever se não for inscrito no canal Então é isso aí, vou ficando por aqui Falou e até a próxima